Quem é a famosa que arrumou um namorado? Imaginai. Faz aquela cara de preguiça. Lá vem, lá vem, vou revelar. Que rufem os tambores, a Maiara, isso é Maraísa, tá? Porque a Maiara já voltou pro Fernando. E a foto é essa, a foto polêmica é essa daí que tá na tela, pra todo mundo ver, pode pôr grandão. Isso mesmo, a Maraísa, viu, gente? É, ela tá lá na foto, quem está com ela? A Maiara e o Fernando, o cantor Cristiano, da dupla Zeneto Cristiano, tá com a esposa, a Paula Vacari, e a Maraísa, tá ali, tadinha, com o namorado imaginário Henrique, tá com a cara de preguiça dele. Pois é, o que a cantora tá fazendo? Tá tirando sarro da própria solteirice. E tá tudo certo, né? Sabe onde foi que eles tiraram essa foto? Na gravação do DVD do Murilo Ruf. Vem novidades por aí também no Mundo Sertanejo, a gente tá de olho. Preguiça! Preguiça! Preguiça!